Na porta da farmácia o aviso era claro, não tem máscaras e álcool em gel Mas essa fila toda era para outra coisa, tomar a vacina contra a gripe Dona Conceição veio com o marido e chegou cedo Meu marido, nós estamos em casa, por causa da idade Aí para evitar de ficar saindo, nós aproveitamos e saímos logo hoje É o primeiro dia, nós saímos logo A farmácia no bairro do Reduto recebeu idosos amanhã toda em busca da vacinação Nesse primeiro momento, o público-alvo são pessoas com mais de 60 anos No total, são 17 farmácias em toda a região metropolitana de Belém Atuando como pontos extras de imunização A Secretaria de Estado de Saúde Pública prometeu o reforço nas doses de vacinação nesses pontos Justamente para evitar a aglomeração de pessoas nas unidades básicas de saúde Dona Célia e o esposo esperaram pouco mais de 20 minutos na fila da farmácia Mas saíram vacinados Daqui então é direto para casa? É para casa, né? Você passeou? Ah, hoje não dá Por enquanto, só quando assentar a poeira desse negócio aí Para casa, para suspensos passeio Na unidade de saúde da cremação, a fila não era grande E todo mundo que veio conseguiu se vacinar A dica é procurar um dos pontos de imunização na cidade e evitar aglomerações A dica é procurar um dos pontos de imunização na cidade e evitar aglomeração A dica é procurar um dos pontos de imunização na cidade e evitar aglomeração A dica é procurar um dos pontos de imunização na cidade e evitar aglomeração